E aí meu povo, o Surfelgamer trazendo mais um vídeo aqui pro canal Beleza gente, pra vocês irem né, hoje tá trazendo aqui para vocês né, um vídeo aqui Ensinando como vocês vão tá passando pelo encurtador né, pelo encurtanet beleza Então assiste o vídeo até o final tá, por ele ser curto, então bora lá Beleza né, quando você tiver assinou o vídeo do youtube né, você vai clicar no link Que tá com o encurtanet né, que tá com esse site aqui, que foi passado por esse site Aí beleza, você vai entrar nessa página aqui quando você clicar no link Aí você desce lá pra baixo e você vai clicar aqui ó, clique aqui para prosseguir Não é nesse contínuo, é nessa parte aqui azul, clique aqui para prosseguir E beleza, aí você espera tá, um pouquinho, deixa carregar os 9 segundos aqui né E beleza, deixa carregar e eu já volto Depois de você ter esperado os 9 segundos, você vai clicar aqui E depois você vai clicar aqui em cima quando carregar E vai voltar para aquela página, você fecha e volta E beleza, depois que você voltou, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui de novo ou então em cima, beleza? Você vai clicar aqui ou aqui e depois já vai estar entrando direto lá no site, beleza? Espero ter ajudado né, aí como vocês estão vendo né, já entrei lá naquele site lá no Mediafire Que é o site que eu coloco as coisas né É bem simples esse procedimento, mas o que dificulta mais as pessoas É quando ela vai obter link, que às vezes ela clica e abre outra página Então quando abrir outra página, você vai clicar naquela parte lá de cima Onde tá o calendário que foi as páginas recentes E depois você fecha a página que estava do anúncio E volta para a parte lá do Encurtanete, beleza? Aí você clica de novo e às vezes pode já ir direto, às vezes não Mas é só você fazer esse procedimento que já vai ir no site, beleza? Mas beleza gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou dá like, se inscreve no canal E se você já é inscrito, compartilha, beleza? Então, falou!